Também na manhã de sábado, a Secretaria Municipal de Educação promoveu mais uma edição do Dia da Família na Escola. Momento de dar continuidade a um trabalho de fortalecimento da comunidade em centros municipais de educação infantil e escolas da rede pública. Um jogo de queimada com equipes vestindo verde e amarelo serviu como instrumento de interação entre estudantes, pais de alunos e professores da Escola Municipal São José, no último sábado, nesta quadra da SEMEL. Nós esperamos que a família integre com a escola, num momento de lazer. Então é uma gincana esportiva, para que nós possamos trazer a família até a escola e interagir durante os jogos. Então os professores também participam desse jogo e nós colocamos a equipe verde e a equipe amarela. Mas a intenção não é só a competição, é interagir a família com a escola. Aqui na SEMEL Ieda Carvalho, no bairro Imaculada, a interação família-escola foi através de palestras, orientações e recreação. Nós preparamos um almoço, uma feijoada, música ao vivo, chantala, palestra, contação de história, vai ter uma apresentação de capoeira e bingos. Eu achei um encontro interessante, porque reúne família, né? Hoje em dia está faltando muito a convivência entre a família, a harmonia dos casais, dos filhos, pai com filho. Então achei um evento interessante. Eu gostei muito, está muito bom. A senhora acha isso importante? É muito importante. E a senhora acaba tendo um contato mais próximo com as profissionais que cuidam da sua filha, né? Com certeza. Traz tranquilidade? Com certeza, é muito bom. Orientações jurídicas foram prestadas aos pais de alunos por representantes da OAB durante o encontro no SEMEL Ieda Carvalho. Esse projeto é um projeto muito valioso que tem na OAB, que chama Direito Vai na Escola. Direito à Escola. Então é um trabalho que a gente faz de conscientização e a gente faz palestras, né? Nas escolas sobre todos os aspectos na área do Direito. Esse evento foi realizado em 22 escolas. A primeira etapa do Dia da Família foi no sábado anterior, no dia 7 de abril. Além dessas datas especiais, os pais e responsáveis pelos alunos podem participar do cotidiano das instituições de ensino a qualquer momento, seja por um convite ou voluntariamente. Panzlich, pan Being? Ah, okay! deetreira... Obrigado.